Hora da história. Hoje vou contar a história do autor Shel Silverstein, tradução Fernando Sabino, editora Companhia das Letrinhas. A árvore generosa. Era uma vez uma árvore que amava um menino. E todos os dias o menino vinha. Juntava suas folhas e com elas fazia coroas de rei. Com elas brincava de rei da floresta. Subia em seu grosso tronco. Balançava-se em seus galhos. Comia suas maçãs. E brincavam de esconder. Quando ficava cansado, o menino repousava à sua sombra fresquinha. O menino amava a árvore. Profundamente. E a árvore era feliz. Mas o tempo passou. O menino cresceu. E a árvore muitas vezes ficava sozinha. Um dia o menino veio. E a árvore disse. Menino, venha subir no meu tronco. Balançar-se nos meus galhos. Comer as minhas maçãs. Repousar a minha sombra e ser feliz. Estou grande demais pra brincar. O menino respondeu. Quero comprar muitas coisas. Eu quero me divertir. E preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro que possa me oferecer? Sinto muito, disse a árvore. Mas eu não tenho dinheiro. Tenho apenas minhas folhas. E tenho minhas maçãs. Mas leve as maçãs, menino. Vá vendê-las na cidade. Então terá o dinheiro. E você será feliz. E assim o menino subiu pelo tronco. Colheu as maçãs. E levou-as embora. E a árvore ficou feliz. Mas o menino sumiu por muito tempo. E a árvore ficou tristonha outra vez. Um dia o menino veio. E a árvore estremeceu. Tamanha a sua alegria. E disse. Venha, menino. Venha subir no meu tronco. Balançar-se nos meus galhos. Estou muito ocupado para subir em árvores, disse o menino. Eu quero uma casa para me abrigar. Eu quero uma esposa. Eu quero ter filhos. Para isso é preciso que eu tenha uma casa. Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa, a árvore disse. A casa em que moro é esta floresta. Mas corte meus galhos e faça sua casa e seja feliz. O menino depressa cortou os galhos. E levou-os embora para fazer uma casa. E a árvore ficou feliz. O menino ficou longe por um longo, longo tempo. E no dia que voltou, a árvore ficou alegre. Deu uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, venha, venha meu menino, sussurrou. Venha brincar. Estou velho para brincar, disse o menino. Estou muito triste. Eu quero um barco ligeiro que me leve para bem longe. Você tem um barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco e faça seu barco, a árvore disse. Viaje para longe e seja feliz. O menino cortou o tronco, fez um barco e viajou. E a árvore ficou feliz, mas não muito. Muito tempo depois, o menino voltou. Desculpe, menino, a árvore disse. Não tenho mais nada para lhe oferecer. As maçãs já se foram. Meus dentes são fracos demais para maçãs, falou o menino. Já se foram os galhos para você balançar, a árvore disse. Já não tenho idade para me balançar, falou o menino. Não tenho mais tronco para você subir, a árvore disse. Estou muito cansado e já não sei subir, falou o menino. Eu bem que gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore. Mas nada me resta e eu sou apenas um toco sem graça. Desculpe. Já não quero muita coisa, disse o menino. Só um lugar sossegado onde possa me sentar, pois estou muito cansado. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, depressa. Sente-se em mim e descanse. Foi o que o menino fez. E a árvore ficou feliz. Fim. 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 Fim.